Boa tarde, meus amigos que nos acompanham no nosso canal Cipó Rosa do Deserto. Estou aqui hoje para gravar esse vídeo para vocês. Estou com essas sementes guardadas na geladeira há quase um ano. Aí agora resolvi plantá-las. Primeiro coloquei elas no fungicida, deixei por umas duas horas mais ou menos dentro do fungicida para que elas viessem se hidratar. E aí eu, nesse momento aqui, já tirei elas do fungicida, escorri a água e eu observei que elas continuam bem inchadinhas. Isso é importante. Quando você pega umas sementes que estão muito tempo guardadas, antes de você plantá-las, você precisa colocar, fazer uma hidratação nelas para que elas possam germinar. Não sei se vão germinar porque já está há bastante tempo na geladeira armazenada. Mas como a gente está num tempo bom, um solzinho bem agradável, um clima bem quente propício à germinação de semente. Como eu não fiz semente ano passado por causa das chuvas, e aí eu estou aqui fazendo esse momento aqui, replantando essas sementes para ver qual é a taxa de germinação delas. Já como eu falei, já faz mais ou menos quase um ano que elas estavam armazenadas no refrigerador. E a gente coloca lá, eu faço assim, eu pego as sementes, embrulho no papel alumínio, coloco dentro do recipiente bem fechado e coloco naquela parte de baixo, lá do refrigerador, naquela parte da verdura. E aí você vai deixando, quando você tiver a oportunidade de plantar, porque só é bom você plantar as sementes quando é numa época quente, porque se você plantar no frio, no inverno, as sementes não vão germinar por causa da temperatura. Então a gente precisa esperar o momento ideal. Então o momento ideal de plantar semente é agora. Nós estamos aqui no Nordeste, né? O clima é bem quente. Eu estou fazendo esse plantio, né? E aí eu quero gravar para vocês esse procedimento. Eu estava sem terra, né? Sem um substrato próprio para germinação. Tive que fazer... Tive que adaptar, né? Uma terrinha própria para germinação. Como foi que eu fiz essa terrinha? Aqui eu usei a bagana peneirada, né? O pozinho da bagana, que ela fica só um pozinho. Eu usei a bagana, como eu já falei, né? Peneirada. Um pouquinho de terra de compostagem misturada com areia, para poder fazer esse substrato bem fofinho. O carvão triturado, o pó de carvão, né? Que é aquele bem fininho. A gente peneira, né? Aqui nós temos a nossa bagana, né? Quando ela seca, você faz assim, ela vira uma poeirinha, né? Essa poeirinha, você peneira, tira essas folhas maiores. Aí você mistura, faz essa mistura. Aqui nós temos o nosso carvão, o pó de carvão, que eu peneiro também. E aqui seria a terra. A terra areia misturada com a terrinha de compostagem, né? Que eu tinha aqui. Aí eu resolvi fazer essa experiência. Pra fazer o nosso substrato. Já que eu não tinha nenhum substrato aqui, né? Pronto. Geralmente, quando eu vou plantar minhas sementes, aqui é o carvão, o pó de carvão. Essa aqui é a nossa bagana, né? Quando ela seca. Essa é a bagana normal, né? Que a gente já compra ela desse jeito. Essa aqui é a folha da carnaúba triturada. É um processo que você compra já pronto. E aí, quando ela fica bem sequinha, né? Você amassa ela, ela se transforma num pozinho, né? Ela vai soltando um pozinho. Que é justamente o que a gente tem aqui. Eu peneiro, né? Esse pozinho, essa bagana. E eu tiro só o pozinho aqui que eu fiz pra vocês verem. Aqui eu coloquei. E aqui a gente faz essa peneiração aqui. Quando a gente peneira a bagana, ela fica somente esse pozinho aqui, né? Que é o pozinho que a gente mistura. Por que que eu faço assim, meus amigos? É porque a sementinha, ela precisa estar plantada numa terra bem fofa, né? E aqui eu faço essa mistura e a terra fica bem aerada. Porque quando as raízes nascerem, elas não vão ter dificuldade pra se desenvolver. Por isso que a gente coloca. Então, o meu substrato que eu fiz agora, né? Foi desse jeito, porque é o que eu tinha aqui. E eu precisava plantar essa sementinha. A nossa terrinha é uma areia misturada com terra de compostagem. Você pode usar também essa terrinha que fica em cima, debaixo das árvores, né? A terrinha de jardim, que seja uma terrinha limpa. O carvão, né? O pozinho de carvão, que eu também faço esse processo de peneiração pra poder sair, fazer esse pó. E a bagana e a nossa mistura aqui, né? Aqui eu só coloquei isso e a nossa terrinha ficou bem fofinha. Bem solta. É uma caminha propícia pra nossa semente germinar. Visto que ela já está há bastante tempo armazenada na geladeira, né? Então, a gente precisa fazer esse processo de tirar a semente da dormência, né? Como eu fiz e mostrei pra vocês. Eu aqui coloquei no fungicida, porque eu tenho fungicida. Mas pra quem não tem o fungicida em casa, Se você tem a sua semente aí guardada, Você pode fazer esse processo colocando Ou na água oxigenada, né? Naquela mistura que a gente faz, que é Uma colher de sopa de água oxigenada pra Um litro de água, né? Você não precisa fazer muito. Só pra evitar que por algum motivo a sementinha fungue, né? Por isso a gente faz esse processo. E aqui a gente vai plantar as nossas sementinhas. Eu vou terminar aqui esse processo. E estarei mostrando pra vocês Todas as bandejas Que eu vou estar plantando a sementinha. É importante a gente hidratar a semente, Porque a gente hidratando ela, né? A gente observa que ela pode... As que estiverem enxoxas, né? As que estiverem enxoxas, a gente pode sentir no dedo aqui. Não olhe pras minhas unhas não, porque as minhas unhas estão sujas de terra. E é importante a gente ver, né? Quando a gente hidrata a semente, ela fica inchadinha. Aí você vê se ela está saudável, se ela vai germinar ou não, né? E aqui a gente pode observar. Elas estão bem gordinhas, né? Aquelas que estão mais chostinhas, você não planta, Porque com certeza elas não vão nascer. Então, essas aqui eu acredito. Inclusive, essa aqui saiu até casquinha. Vou plantar logo ela desse jeito. E a gente vai ver o resultado Da germinação, né? Então, lembrando, né? Relembrando, né? A gente precisa fazer esse momento de hidratar a nossa semente. E também é muito importante, eu quero mostrar pra vocês aqui, A forma como você planta a sua semente no substrato, né? Você tem que fazer dessa forma. Deitando ela no substrato. Porque você não sabe qual é o lado Que vai nascer a raizinha A raizinha que vai crescer, né? Você não vai saber qual é o lado. Então, você colocando dessa forma Não corre o risco dela se enterrar E não pode colocar também muito fundo, né? Ela não pode colocar muito profundo Pra que ela não venha correr o risco de se perder. Agora, depois que eu coloquei todas as sementes No substrato Que eu já falei pra vocês Como foi que eu fiz o substrato E agora eu vou mostrar pra vocês Como é que eu vou fazer Pra cobri-las, né? É importante a gente fazer essa cobertura. Aqui a gente vem com palito De churrasco Eu estou usando palito de churrasco Pra fazer isso Aí a gente vem aqui E faz esse processo aqui De empurrar um pouquinho ela E dar uma cobertura aqui Com a terrinha Não precisa empurrar muito É só pra que ela possa Ficar coberta, né? E assim a gente vai fazendo com todas As nossas sementinhas A gente vai fazendo com todas as nossas sementinhas Esse processo de cobertura Elas precisam estar cobertas Elas não podem ficar descobertas Porque a partir do momento Que o calor vem Sobre o substrato Ele vai induzir A sua germinação Então é muito importante Esse processo aqui De Enfim Cobrir a sua plantinha Com o substrato A sua sementinha, né? É muito importante Isso aqui é muito importante Você não pode deixar de fazer isso Porque a partir do momento Que ela nascer Ela vai levantar E não precisa ser muito também É só um pouquinho, né? Quando você estiver fazendo as regas Você Observe se não está descobrindo ela, né? Porque também Isso aí é muito importante Ela não pode ficar descoberta Ela tem que ficar sempre coberta Com a terrinha Pra que ela possa germinar Como a gente espera, né? Aqui O calor, né? Vem Mistura-se com a umidade do solo E aí Acontece o processo de germinação E é isso, meus amigos A gente está aqui Gravando esse vídeo pra vocês, né? Era uma semente Eu não tenho semente pra vender Porque agora que eu comecei a polinizar Nós tivemos um inverno muito pesado Não tive como Fazer As polinizações Agora que elas estão começando Elas floresceram Agora que eu estou começando A fazer algumas polinizações Mas Eu não tenho semente pra vender Como eu já falei, né? Essas aqui são as que eu tinha guardado Do ano passado Elas já estavam quase um ano Guardadas lá no refrigerador Armazenadas E aqui eu estou replantando Plantando essas sementes Pra ver Como vai estar A taxa de germinação Então se você gostou do nosso vídeo Do nosso conteúdo Se fez diferença pra você Se você aprendeu Alguma coisa Se foi bom Curta aí O nosso conteúdo Se você ainda não é Inscrito no nosso canal Se inscreva no nosso canal Compartilhe com seus amigos Essa ideia Deixa seu like também E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho